Glória a Deus! Há uma promessa na Bíblia que é para ti e para mim Há uma promessa na Bíblia que é para ti e para mim Novo céu e a nova terra onde nós vamos viver Novo céu e a nova terra onde nós vamos viver Há uma promessa na Bíblia que é para ti e para mim Há uma promessa na Bíblia, que é para ti e para mim Novo céu e a nova terra, onde nós vamos viver Novo céu e a nova terra, onde nós vamos viver Mas se você vai, mas se você vai, mas se você vai Para Nova Jerusalém, mas se você vai Mas se você vai, mas se você vai Para Nova Jerusalém Inovador Inovador Não haverá dor nem lamento naquele belo país Não haverá dor nem lamento naquele belo país Porque o Santo dos Santos estará reunido ali Porque o Santo dos Santos estará reunido ali Quando Cristo vier em glória, eu não vou querer ficar Quando Cristo vier em glória, eu não vou querer ficar Seremos levantados com poder Para Nova Jerusalém Mas se você vai, mas se você vai Mas se você vai, para Nova Jerusalém Mas se você vai, para Nova Jerusalém Mas se você vai, para Nova Jerusalém Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Amparo a Nova Jerusalém Segura Cristão Aleluia